Patrícia veio cedo à escola realizar a rematrícula da filha de 14 anos. A adolescente está cursando o ensino médio. A educação da filha é prioridade para a Patrícia e para muitas famílias. Por isso, é importante escolher uma boa escola e ficar de olho na proposta pedagógica adotada pelos professores. E além disso, o que me chamou muita atenção, que fez com que ela permanecesse na escola esse ano, foi a questão também deles trabalharem agora com a inteligência emocional. Que a quantidade de informações que essas crianças e adolescentes recebem todos os dias pela internet é muito grande. Então, eles têm que aprender a lidar com isso, né? Nós estamos aí no século XXI, muita informação, e eles ainda não têm cabeça para receber tanta informação assim. Então, essa questão da inteligência emocional foi uma coisa que me chamou muito a atenção e que fez com que eu quisesse que ela continuasse na escola. Esta coordenadora pedagógica confirma, os pais de alunos estão cada vez mais exigentes e fazem questão de acompanhar de perto a educação dos filhos. Hoje, os pais, quando chegam na escola, quando querem saber como é o nosso trabalho, a princípio, eles procuram saber como é, em que está pautada a tendência pedagógica desenvolvida na escola. Aí sempre nós estamos falando que a escola tem, a cada ano, ela tem um diferencial. E hoje a escola, ela fez um investimento no ano de 2019, nós estamos indo com essa nova roupagem que é a escola da inteligência, incluindo na nossa grade curricular a disciplina socioemocional. As escolas têm apostado em atividades e recursos modernos para atender a expectativa de alunos e pais. A escola, que a Aretuza trabalha como coordenadora, oferece educação desde o ensino infantil até a terceira série do ensino médio. Logo porque a instituição, ela se preocupa desde os anos iniciais do aluno aos seus anos finais, dando todo esse aparato ao nosso alunado. Legenda Adriana Zanotto